Já voltamos com o Banho de Cidade, entrevista de hoje, onde eu falo sobre consumo de tabaco ou fumo. O nosso entrevistado é o doutor Aristóteles Alencar, cardiologista. Doutor, em relação à cardiologia, as doenças cardiológicas, elas são causadas pelo fumo ou se desenvolvem a partir daí? Nós podemos dizer que são os dois fatos. Tanto o cigarro causa, ele inicia a doença, como ele agrava a doença. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma diabetes, hipertensão e fuma, são três fatores rígidos importantes. Ele pode desenvolver uma doença coronária. Agora, se ele já tem a doença instalada e continua fumando, a doença com certeza será agravada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, só este ano serão 6 milhões de novas vítimas que morrerão em todo o mundo, vítimas do fumo. O número é grande, isso com certeza. Agora, esse cenário, doutor, ele pode inverter ou a tendência é crescer, já que a previsão já é maior do que a do ano passado? É, pode reverter médio e longo prazo. No momento, não. Então, nós temos hoje aquela fase de atuação legislativa, na qual você não vê mais, por exemplo, propaganda na televisão de cigarro. Então, em 2000, nós conseguimos aprovar uma lei federal que proíbe a veiculação de propaganda de tabaco e seus derivados. Então, essa geração de 2000 a 2010 não foi exposta àquelas propagandas enganosas do tabaco. Então, esse é um fator importante. Quais seriam as outras medidas? Olha, nós temos, por exemplo, a questão da colocação de figuras na carteira. O fumante, quando vê, ele fica sensibilizado. Porque, antigamente, o cigarro só era associado ao esporte, ao lazer, ao sucesso, ao charme, à beleza. E é mentira. E é mentira. A gente acompanha agora mais um vídeo, doutor. Há alguns meses, a Polícia Federal apreendeu milhares de cigarros contrabandeados. O produto falso seria comercializado no centro da cidade. Essa é a segunda apreensão do tipo feita pela Polícia Federal este ano. Desta vez, a polícia apreendeu 40 caixas de cigarro. A apreensão aconteceu no Porto do Cimento, na zona sul de Manaus. O cigarro, de origem paraguaia, vinha de Porto Velho, em Rondônia. O destino eram os pequenos comerciantes, como os vendedores ambulantes. O responsável pelo transporte dos cigarros era Anderson Luiz Orlandi, que em 2009 já havia sido preso pelo mesmo crime. É uma denúncia anônima que chegou à Polícia Federal de que estaria chegando uma carga de cigarros em uma balsa. Diante disso, equipes policiais foram até a proximidade de alguns portos e conseguiram localizar esse indivíduo que chegou a carregar 20 caixas de cigarro no veículo e foi preso no momento em que saía da balsa. As caixas de cigarro serão encaminhadas à Receita Federal, que vai penalizar o contrabandista. Anderson deve pegar quatro anos de prisão. Depois das investigações, todo o material vai ser destruído. E essa foi apenas uma das muitas apreensões que a polícia já fez. Agora, doutor, a gente viu essa matéria, a gente exibiu, na verdade, somente para exemplificar a entrada de drogas no estado do Amazonas. A gente pôde conferir que os cigarros eram contrabandeados, mas hoje o mercado do fumo não tem facilitado muito as coisas? Olha, a ideia básica é que se dificulte cada vez mais a comercialização do cigarro. Hoje o cigarro é uma droga lícita. Ela pode ser comercializada e faz muito mais estrago do que nicotina, do que heroína, do que crack, mas é uma droga lícita. Então, a obrigação do governo é dificultar a produção, a veiculação e a comercialização do cigarro, principalmente através do aumento dos impostos. Por exemplo, o Canadá é o país que é o exemplo do mundo todo. 98% do preço da carteira é imposto. Então, quando você aumenta o preço do cigarro, você diminui o consumo. Por exemplo, o contrário. Se eu diminuir o preço do filé, todo mundo vai comer filé. O cigarro é a mesma coisa. Se eu baixar o preço do cigarro, todo mundo passa a fumar mais. Então, nós temos que ter medidas legislativas que coibam a comercialização do cigarro. Agora, a questão do cigarro contrabandeado, você ouve de vez em quando algumas propagandas das empresas que fabricam cigarro, orientando a pessoa a não consumir cigarro contrabandeado, que faz mal. Tanto o contrabandeado quanto o industrializado fazem mal. Então, uma dica de médico sua seria? Nenhum nem outro. Cigarro, zero. Voltando à questão da facilidade que o governo, na visão de muitos, tem dado, doutor. O senhor fez uma comparação, por exemplo, com o Canadá. Quando o Brasil poderá chegar a esse patamar, ou não chegará com a política pública que a gente tem hoje? Nós temos lobby muito forte da indústria do tabaco, que elege determinados políticos que pagam. Por exemplo, o governo americano passado, do Bush, o presidente Bush, ele foi financiado por empresas de tabaco. E o outro, o partido oposto, não aceitou nenhum tostão do tabaco. Então, isso varia muito a questão política. É ilegal? Não, claro que não. Está dentro da legislação e eles estão patrocinando os candidatos que eles acham coerentes. Agora, o político, na qualidade de legislador, ele pode ver que o tabaco faz mal e não receber apoio desse tipo de empresa. E agora a gente tem mais uma pergunta do nosso telespectador que nos acompanha todo sábado aqui no Banho de Cidade Entrevista. Oi, doutor. Meu nome é Otemices Fonseca. Eu não sou fumante, mas gostaria de saber se eu só posso ser prejudicado por pessoas que fumam. É o tabagismo passivo. O tabagismo passivo mata tanto quanto o tabagismo ativo. E o pior tipo de tabagismo passivo ou involuntário é a criança no útero da mãe. A grávida que fuma, ela está envenenando o seu filho. Agora, tanto que as leis hoje, as leis atualmente restringem a utilização do tabaco em ambientes coletivos fechados. Você vai nos grandes centros de compra, shopping, não se fuma mais. Por quê? A evidência científica mostra que se você fumar perto de uma pessoa, conviver perto de um fumante, você vai adquirir a mesma doença que aquela pessoa adquire. Então, era essa a minha próxima pergunta. Há alguma diferença em relação à doença de uma pessoa fumante e de um não fumante? Ele adoece ligeiramente mais que o não fumante, o passivo. Mas as consequências para aquele fumante passivo, que é aquele que está perto de alguém que fuma? Por exemplo, tem casos de pessoas que infartam pelo fato de morar com uma pessoa que fuma. Pessoas que têm câncer de pulmão sem nunca ter colocado um cigarro na boca. Por exemplo, o câncer de pulmão, hoje nós temos uma, por exemplo, aquele ator de novelas que teve um linfoma. Então, existem tipos de cânceres que você não previne, eles aparecem. Câncer de mama. A mulher está tomando banho, passa a mão na mama, encontra um carocinho, câncer de mama. Agora, o câncer de pulmão, ele é perfeitamente prevenível. Se nós colocarmos em uma sala 100 pessoas com câncer de pulmão, 90 dessas pessoas fumam. Então, você, eliminando o cigarro da face da terra, você elimina 90% dos cânceres de pulmão. Doutor, a gente não tem aqui nenhuma maquete para exemplificar, mas de uma forma meio imaginária. Como é que realmente o cigarro funciona? Depois que a pessoa dá a tragada, como é que ele funciona? Desde a narina até o ponto final, até a corrente sanguínea. Olha lá. Dizem que o cigarro é a chupeta do cão. A chupeta do diabo. Algumas igrejas usam essa figura para fazer com que a pessoa pare de fumar. Cigarro é a chupeta do diabo. Realmente. Quando o indivíduo traga, o paciente traga, 5 segundos de relógio, 5 segundos, A nicotina chega ao cérebro. Chegando ao cérebro, ela produz a liberação de uma substância chamada dopamina, que dá prazer. Então, a pessoa fuma e se sente bem. Quando ele para de fumar, a dopamina cai. Aí ele já fica agoniado. Agoniado, tenso. Ele fuma de novo. É um círculo vicioso, que tem que ser quebrado. Então, o cigarro é associado ao prazer. E a pessoa só faz, só redige, só calcula, só pinta. Só redige um texto, por exemplo, só faz uma entrevista, se conseguir fumar antes. Porque ele passa a ser regulado pela droga, nicotina. Existem pessoas, doutor, até mesmo na minha família, eu tenho uma tia, por exemplo, que ela fumou durante mais de 30 anos, e de uma hora pra outra ela disse, eu vou parar de fumar. E parou. Como é que a gente pode analisar? Uma pessoa que toma uma iniciativa própria, e a outra que tem que ser tratada com acompanhamento médico. É uma pergunta muito boa, por quê? O caso da sua tia corresponde entre 2% a 3% dos fumantes que param. Eu me incluo nesse caso. Eu fui dar uma palestra em Belém, e fumar eventualmente. Eventualmente eu puxava um cigarro. E depois da palestra, falando mal do cigarro, eu puxei um cigarro, uma aluna disse, mas doutor, o senhor não acabou de falar? Então eu me senti envergonhado daquilo. E resolvi nunca, isso foi em 2000, 1983. Portanto, já tem mais de 20 anos isso. E realmente eu não era, eu não tinha essa dependência. Porque na época, por exemplo, quando eu estudei medicina, nós fumávamos dentro de sala, e os professores davam aula fumando. Porque não tínhamos ainda evidência científica. Hoje, fumar é uma temeridade. Então realmente o tratamento, mas quem entra hoje, doutor, pra se tratar, não indo de livre e espontânea vontade, é muito difícil? Não, ele vai de livre e espontânea vontade agora. Ele não para de livre e espontânea vontade. No caso da sua tia, 2 a 3%. A maioria dos fumantes precisa de acompanhamento médico. Porque o tabagismo hoje é considerado uma doença. Assim como hipertensão, diabetes. O tabagismo é uma doença, é uma dependência química. E precisa de tratamento. Doutor, só pra terminar, pra quem está em casa agora, uma mensagem, um conselho de um cardiologista que trabalha muito com isso e já foi fumante também. É, eu digo o seguinte. O primeiro motivo pra parar de fumar é a pessoa querer parar de fumar. Porque, por outro lado, 5% dos fumantes dizem assim, eu fumo, quem não fuma morre, eu compro meu dinheiro, quem fuma morre também e eu não vou parar de fumar. 5%. 95% dos fumantes querem parar de fumar. Então procurem. A Secretaria Municipal de Saúde tem vários postos de tratamento para os fumantes. Hoje não tem desculpa de você fumar mais. Então o que, doutor? Então, nossa conversa chegou ao fim. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. E parar de fumar, assim como se livrar de qualquer outro vício, é uma decisão, como o doutor ressaltou, própria. Por isso, pare e reflita. Falamos hoje aqui no Bande Cidade Entrevista de muitos problemas que podem se desenvolver a partir do cigarro ou se agravar. Mas a decisão final cabe a você. Bande Cidade Entrevista de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo sábado. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri